A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a lavatura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber e votar proposições da comissão. A mesa, junto conosco, o deputado Duarte Beixir, um grande parceiro e apoiador dessa comissão dos direitos animais, sempre aqui se posicionou a favor e votou em todas as nossas proposições, as proposições relacionadas aos direitos dos animais. Então fica aqui esse agradecimento, esse reconhecimento de um amigo, de um parceiro, de um colega deputado que sempre nos ajudou muito e nos ajudou, tem um trabalho muito grande na área de pessoas com deficiência. Então é um deputado que a gente respeita e merece todas as nossas considerações. E também aqui o nosso deputado Cláudio, do Mundo Novo, meu colega de vizinho de gabinete, deputado que desde quando ele entrou aqui, ele falou, que dia vai ter a comissão, que dia vai ter a reunião, que eu quero estar participando, eu quero auxiliar. Então eu que deixo aqui, registro aqui, esses agradecimentos. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Eu agradeço a presença de todos os vereadores aí, todos os parlamentares, todos os amigos, pela presença nessa reunião. Eu passo a presidência ao deputado Duarte Bechir para que eu possa fazer leitura dos requerimentos. Ok, com a palavra o deputado Noraldino Júnior para a apresentação de requerimentos de sua autoria. O deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja caminhada a sétima protoria de justiça em montes claros e pedido de providências para que a legislação vigente em relação à proteção dos animais seja cumprida. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, está aprovado. Requerimento também para que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja encaminhada a delegacia de polícia civil em Piranga, pedido de providências para que seja instaurado um inquérito policial com vista da apuração do suposto crime ambiental conforme a redação do artigo 32 da Lei Federal nº 9.605, de 98, conforme informações de moradores do município em questão, quando cães de rua foram encontrados com sinais de envenenamento. Os casos ocorreram no mês de junho e julho e apenas um animal sobreviveu. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, está aprovado. Deputado que ele subscreve também requer que seja encaminhada a delegada da 9ª Delegacia de Polícia Civil em Campo Belo, pedido para informações sobre o abuso sexual de dois cães, ambas fêmeas, ocorridos dentro do canil municipal de Campo Belo no início do mês de agosto. Apesar do canil possuir um sistema de segurança, o criminoso conseguiu entrar no local para cometer os abusos contra as cadelas. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, está aprovado. O deputado que ele subscreve também requer que seja realizada a audiência pública debater a incompatibilidade da venda de animais vivos no mercado central de Belo Horizonte, diante da resolução nº 1.236, de 26 de outubro de 2018, do Conselho Federal de Medicina Veterinária. A resolução em questão define e caracteriza crueldade, abuso e mal-tratos com os animais vertebrados e dispõe sobre a conduta de médicos veterinários e zootecnistas. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Outro requerimento que seja encaminhado ao Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido por evidências para que, em caráter de urgência, verifique em loco a atuação do médico veterinário responsável pelos animais vivos comercializados no mercado central de Belo Horizonte, diante das evidências de desrespeito à resolução nº 1.236, de 2018, bem como as normas ambientais legais e infralegais vigentes, tendo em vista que os animais ficam enclausulados em gaiolas sujas, sem as mínimas condições que visam a garantia do bem-estar animal. Além de ficarem expostos a alto nível de estresse, esse confinamento contribui significativamente para a proliferação de doenças, além de gerar desconforto e sofrimento aos animais que ficam expostos por horas. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Noraldino Júnior, mas antes, quero parabenizar a vossa excelência pelo brilhante resultado nas urnas, reflexo do trabalho aqui realizado, do respeito, da admiração que os eleitores têm por vossa excelência. Seriedade, comprometimento, a gente chega aqui com uma proposta, e vossa excelência chegou com uma proposta muito clara, objetiva, que não tinha nessa casa, e abraçou, foi feliz e as urnas reconheceram. Então, está de parabéns à comissão pelas conquistas, os objetivos alcançados, e vossa excelência que na condução realmente deu um show, demonstrou que quem quer trabalhar, aqui tem muita coisa para fazer, e o povo reconhece como de fato reconheceu. Parabéns à vossa excelência. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Passa a palavra ao deputado Cláudio Mundo Novo, um grande parceiro aqui. Eu também queria agradecer a oportunidade, viu, deputado Noraldino Júnior? Você tem se mostrado um amigo, desde que entrei para essa casa, logo se disponibilizou a deixar um funcionário ser uma pessoa do seu gabinete, para me ajudar, para contribuir lá nas questões administrativas do gabinete. Então, sou muito grato à vossa senhoria, à vossa excelência, desculpa, pelo seu jeito amigo. Acho que nós temos que ser tratados assim uns aos outros. Nessa casa, uma casa que eu estou muito feliz de estar aqui, embora só por três meses, mas quem sabe Deus me dá até os quatro anos. Estou na primeira vaga aí da suplência. Mas quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui nessa comissão. É uma comissão importante, que eu julgo importante. Quero aprender mais ainda com vocês. Não só com você, mas também com o Duarte Bechir, que é um grande amigo também, que estou conhecendo aqui também na casa. E, no mais, conte comigo. Eu quero fazer algumas considerações ao deputado Duarte Bechir. É muito bom a gente conviver com pessoas simples, com pessoas boas, com pessoas de bom caráter. E o nosso deputado Cláudio aqui, ele, desde a primeira vez que nós o conhecemos, nós vimos essas características nele, a simplicidade, o bom caráter. Então, eu tenho, eu torço, Cláudio, que você esteja aqui conosco por esses quatro anos. E tudo que esse parlamentar puder fazer, e o nosso partido puder fazer, para que você esteja junto conosco aqui, pode ter certeza de nós, que eu não vou abrir mão, porque eu sei o quanto a sua presença nessa comissão, a sua presença nessa Assembleia Legislativa vai contribuir para o nosso Estado, que está precisando muito. É verdade. E o deputado Duarte Bechir, eu quero fazer aqui um... Deputado Duarte Bechir, nas primeiras palavras que o senhor proferiu aqui na presença, nessa comissão, há dois anos atrás, talvez foram as palavras que mais significaram para mim. Porque, quando a gente assumiu o mandato na Assembleia Legislativa, lutamos muito para a criação dessa comissão, para que nós pudéssemos dar voz a quem não tem voz, que são os animais que sofrem muito hoje pela falta de política pública. e o senhor proferiu aquelas palavras que, para mim, ficaram marcadas. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, não só por aquelas palavras que eu sei que vieram do coração, mas também uma sinalização de parceria. Vossa Excelência, que tem mais experiência nessa casa do que eu, mais vivência, por muitas vezes, Vossa Excelência me auxiliou a não tomar atitudes que talvez não fossem as atitudes que seriam tomadas por mim, talvez não fossem as melhores atitudes. Então, eu quero agradecer pelo ensinamento que o senhor passou para mim, pela experiência. E a gente sabe que quando um conselho vem de determinada pessoa que a gente confia e a pessoa é ética, com caráter, é muito bem-vindo. Então, eu quero registrar esse agradecimento, esse apoio que o senhor deu todo esse tempo a essa comissão, que é muito importante. Então, fica esse registro. E eu quero também fazer um registro que agradecer a toda a nossa assessoria dessa comissão. A Aninha está aqui representando as nossas assessoras, enfim, todo mundo que participou durante esse ano, os cinegrafistas, enfim. Eu quero agradecer a todos, porque, sem o apoio de vocês, nós não teríamos conseguido avançar muito. Precisamos de avançar muito mais. Ontem, deputado Duarte Bestir, nós desenvolvemos um trabalho junto com a Polícia Civil, aqui nós temos a Delegacia de Proteção aos Animais, uma delegacia que foi criada com muito trabalho e com muito esforço. E a Polícia Civil reconheceu que era necessário também ter uma ação voltada direto para os animais. E ontem nós fizemos aqui uma apreensão de aproximadamente, não deu para contar na hora, mais de 500 animais silvestres que estavam sendo comercializados, animais silvestres comercializados ilegalmente, através de denúncias que foram encaminhadas para essa comissão, denúncias que foram encaminhadas para a Polícia Civil. Então, esse espaço tem sido muito útil para combater essas irregularidades. Lá aconteceu o tráfico de animais silvestres, eram só de papagaios, as imagens são muito fortes, só de papagaios foram aproximadamente 300 papagaios, enfim, são vários animais que foram apreendidos. E aqui, essa comissão tem sido a voz dos animais da Assembleia Legislativa, que só aconteceu pelo apoio de todos os parlamentares. Temos uma situação aqui, que vai ser julgada no próximo dia 14 de novembro, que é a situação, vai ser julgado o mérito da ação que foi impetrada pelo Ministério Público. E aí eu falo três promotorias, deputado Duarte Bechir, a promotoria de defesa do consumidor, o Ministério Público da Saúde e o Ministério Público do Meio Ambiente. Nós fizemos uma auditoria, um relatório técnico, com relação ao comércio de animais no mercado central. E, nesse relatório, apontou as diversas falhas, as diversas ilegalidades que são, e as atrocidades que são cometidas dentro, no interior, infelizmente, do nosso cartão postal do turismo em Minas Gerais. Eu sempre falo isso, eu quero divulgar o mercado central. Eu quero incentivar para que as pessoas possam frequentar o mercado central. Mas, infelizmente, eu sabendo o que acontece dentro daquele mercado central, quando as portas se fecham, eu não consigo divulgar o mercado central. Eu não consigo incentivar as pessoas a visitar aquele local. Local de sofrimento, local de covardia. Deputado Cláudio, o dia que o senhor puder, o senhor dá uma visitada lá, passa lá e visita a área do comércio de animais. O senhor vai ficar impressionado. É uma loja com centenas ou milhares de animais amontoados em gaiolas pequenas, sendo maltratados, trazendo risco à saúde pública. Não sou eu que estou falando, não. Relatório técnico apresentado pelo Ministério Público, apresentado por médicos e por sanitaristas. Uma infração direta ao Código de Defesa Consumidor, uma vez que grande parte daqueles animais que estão lá, são animais sem certificado de origem. Aquela indústria que está ali é uma indústria da covardia, é uma indústria da maldade, ela alimenta a criação irregular de animais que vai acarretar no quê? No que nós estamos vivenciando nas ruas do nosso Estado, que acontece lá em Campo Belo, que acontece em todas as cidades, a quantidade de animais abandonados, e com o aumento do número de animais abandonados, domésticos, de raça. Porque vai lá experimentar. Se alguém for lá no mercado, e eu fui, você vai lá conversar com o vendedor, o vendedor custa R$ 600. Ele não quer nem saber se a sua casa é compatível, se você tem tempo para o animal, nada disso. Ele quer aproveitar um momento, e, às vezes, um momento de euforia, você tem um membro de uma família, uma criança que quer ter um animal como amigo, mas aquela pessoa não é informada que o animal faz necessidade, que o animal precisa tirar a sua energia, ele precisa de cuidados, custa dinheiro. No final do ano, a família geralmente vai viajar, aquele animal vai ter que ficar em outro lugar, isso custa. Então, a maioria das pessoas, até por falta de informação, pensa no animal de companhia apenas como um animal para estar junto dele quando ele quiser, quando a pessoa quiser, quando ela estiver precisando daquele amigo. Então, eu espero que, no dia 14, haja uma decisão legal, baseada na legislação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a gente possa colocar fim a uma grande luta, que é aquela tristeza do comércio de animais no mercado central. O deputado Duarte Besti, existe uma legislação, existe uma lei municipal que proíbe a comercialização de a presença de animais em locais onde tem a comercialização de alimentos. Pois é, pois beija bem. Hoje, se chegar lá com um animal, você vai chegar lá com o seu cachorro. Você não pode entrar no mercado central, não. Mas lá dentro... Para vender, pode. Para vender, para comercializar, e grande parte dos animais que são comercializados no mercado central, eu quero deixar isso claro aqui para quem puder divulgar, grande parte dos animais comercializados no mercado central são animais que estão contaminados. Olhe lá no laudo, se vocês quiserem, eu disponibilizo, eu peço agora minha assessoria para disponibilizar o laudo aí na internet, e vai ver a quantidade de animais que são adquiridos por pessoas e depois ela chega lá... E sabe o que eles fazem? Não, não, garantia. Você chega lá, tem animal lá no freezer do mercado central, não tem um freezer lá separado, que são para armazenar... Sabe quais animais, deputado Cláudio? Os animais que não conseguiram sobreviver... Por exemplo, lá fecha sábado. Você imagina, sábado, seis horas. Fechou, não sei que horas que fecha, meio-dia, sei lá que horas que fecha. Chegam lá. Os animais são amontoados dentro da loja, se fecha a loja e sabe-se lá que horário que eles vão ser tratados e eles ficam naquele ambiente lá que não tem iluminação, que não tem ventilação. Aí eles fizeram lá umas maracutaia para tentar fazer uma ventilação artificial lá e até teve uma posição do médico sanitarista que falou assim, olha, aqui, essa ventilação artificial, na realidade, ela contribui para a proliferação de doenças, para a contaminação dos alimentos que estão sendo vendidos nas outras. Então, não há compatibilidade do comércio de animais no mercado central. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputado Arte Benchim. Pela fala de vossa excelência, nos reporta aquela imagem que nós tínhamos quando estudávamos, naquela época, o curso primário, que falava dos navios com os escravos que vinham nos porões, ali fechados. A gente sente, do lado animal, eles fechados de sábado até segunda-feira. Talvez coloquem lá o alimento, coloquem água, mas aquele que já não está bem de saúde, aquele que já está com a saúde desequilibrada, aquele que está lá sofrendo com estresse, assim como nos porões dos navios, os negros, os escravos vinham da África e muitos doeciam aquelas doenças terríveis, até morriam dentro dos navios. Então, você, hoje, com essa lucidez que nós temos, com a participação de vossa excelência na Assembleia, trazendo esse tema para cá, que ocupou um espaço agora definitivo, embora a comissão seja extraordinária, mas o tema agora passa a ser definitivo na Assembleia, não tem como retirar dos temas aqui discutidos, não tem mais como retirar. É a questão da proteção dos animais, porque chegou, conquistou o seu espaço, com muita responsabilidade, e vê vossa excelência hoje, aqui, dizendo em alto e bom som, que o mercado central, lá não poderia, como, de fato, não pode comercializar animais, porque lá não pode entrar as famílias com o seu animalzinho de estimação. Pela proibição de onde se fornece alimentação, não se pode ter a participação de animais. Então, nós vemos que o mercado central, se abrir mão dessa situação, estaria respeitando os animais, não estaria contrapondo a legislação, e não estariam submetendo esses animais a esse processo. Covardia, maus tratos, o estresse que eles ficam ali fechados, luz apagada a noite inteira, sábado à noite, domingo, dia todo, só vai reaver segunda-feira. Então, realmente, nos comove e nos mostra que, vossa excelência, ao presidir essa comissão extraordinária, ela não veio para ser um objeto, uma ferramenta provisória mais, ela veio para ficar. Se, ao final daquilo que nós chamamos de cada legislatura, vossa excelência não mais estiver nessa casa, por tudo aquilo que tem feito aqui, tem ensinado, outros noraldinos surgirão, caso vossa excelência deseja, assim como tem possibilidade, representar Minas no Senado, na Câmara Federal, em qualquer outro lugar, mas essa comissão não é mais do noraldino, ela é de Minas Gerais e está muito bem fundada aqui, e ela não pode, não deve parar a hora nenhuma. Eu queria, então, pedir licença, essa vossa excelência e parabenizar pelo trabalho da comissão. Muito obrigado, deputado Duarte Bichet, mais uma vez. Deputado Cláudio, vai usar a palavra. Só queria, deputado, só esclarecer aqui, para quem não está assistindo, para o público da TV Assembleia, para quem não está acompanhando no YouTube, imagina o seguinte, o Mercado Central, quais são os órgãos fiscalizadores, o principal órgão fiscalizador hoje é o Ministério Público. Eu pergunto a vocês. Três promotores. São três ministérios públicos. Um representando a saúde, outro representando a defesa do consumidor, e o outro representando o meio ambiente. Todos três, e essa ação teve início em uma visita pessoal que este parlamentar, que eu fiz após esse relatório, que eu fiz aos referidos promotores e mostrei documentos embasados que comprovam as irregularidades. Diante dessas informações, diante dessas denúncias, houveram outros levantamentos. Deputado Carlos Soares, obrigado pelo apoio nessa comissão também. Houveram outros apoios e outros levantamentos que somente reforçaram a tese da ilegalidade daquele comércio. Motivo esse que mobilizou. E são poucas ações que são feitas dessa forma, deputado Eduardo Bechir. O senhor pode lembrar, em Campo Belo, o que acontece? Geralmente, um promotor, ele entra com uma ação. O promotor do meio ambiente, assim, interfere na saúde, no meio ambiente, eu vou entrar com a ação. Outro, ou é da saúde, olha, aqui sim tem um impacto direto na saúde, então eu vou entrar com o processo. O outro, defesa do consumidor. Só que o que acontece lá é tão grave, e a população ainda não tem conhecimento de tudo, é tão grave que houve a necessidade e os três promotores definiram por fazer, realizar aqui uma força-tarefa para poder acabar com aquela realidade, com aquelas ilegalidades. e se, e eu fui lá no Mercado Central, o trem é tão exorbitante, deputado Eduardo Bechir, se o senhor for lá com o celular, olha para o senhor ter uma noção do absurdo, se o senhor for lá com o celular e quiser gravar lá, vem daí a pouco uns cinco ou seis capangas, alguns armados para tomar o celular do senhor. Aqui não pode filmar. Ora, nós estamos num mundo da transparência. Você não pode filmar aqui? Você não pode filmar no mercado? Olha que absurdo é esse. Então você não pode filmar. Sabe por que não pode filmar? Porque as imagens são fortes. São presas ao lado de predadores. Você imagina o estresse que um pássaro fica ao ser acondicionado ao lado de um cão, ao lado de um gato. Isso é a realidade. São várias espécies acondicionadas em um mesmo local. Então, eu quero parabenizar o Ministério Público e aqui fazer uma referência que é o doutor Tonel, nosso procurador-geral, doutor Andressa Lanciotti, doutora Luciana Imaculada, aos promotores, doutor Romulo Ferraz, aos promotores integrantes dessas três promotorias, pela maravilhosa peça que eu tenho certeza que, se analisada pelos desembargadores, nós a veremos, este mês ainda, de voltar à decisão que já foi dada a eliminar diante da gravidade. Lá atrás foi dada a eliminar o desembargador, o relator, o desembargador que recebeu, deu uma eliminar determinando a retirada dos animais em 30 dias. infelizmente, essa eliminar foi derrubada. Não foi cumprida, foi derrubada. Mas nós esperamos agora que, com todas as provas, com todo o material, deputado Cláudio, essa prova, essa definição seja dada pelo Tribunal de Justiça. Concede a parte, presidente? Uma parte, deputado Cláudio. Olha, excelentíssimo deputado, estou aqui encantado, com a comissão. É uma comissão importantíssima em defesa dos animais, uma comissão que realmente está mostrando uma força grande aqui na nossa casa. Eu que estou começando agora aqui, tenho 20 dias de parlamentar e conhecendo, fiz questão, pedi ao deputado Noraldino Júnior para participar da comissão, para conhecer a comissão, como que é, como que funciona, como é que está a força da comissão em defesa dos animais. E estou encantado com a força do senhor, com a força da comissão em defesa dos animais. E, realmente, você tem razão. Eu já fui inúmeras vezes lá no nosso mercado central, que, realmente, é um ponto turístico. Você falou muito bem. Então, temos que cuidar, porque, senão, amanhã, as pessoas que vêm nos visitar e fazer turismo aqui estão falando mal da gente, estão dizendo que a gente não cuida dos animais e ir alastrando isso. Então, o senhor está de parabéns, toda a comissão, de tratar desse assunto tão importante. E eu, que adoro animal, gosto demais, a gente vê aí, no meu prédio, por exemplo, tem vários vizinhos que têm animais, que passeiam, que desestressam o animal pelas ruas, até pelo prédio lá mesmo, na garagem. A gente vê como é importante o tratamento dos animais. Então, fiquei aqui encantado, estou encantado e espero contribuir ainda mais. O que eu puder fazer para essa comissão, ela deixa de ser extraordinária, para ela poder, realmente, tomar a força que ela precisa para ser definitiva. O deputado Duarte Bessi falou muito bem. Conte comigo também para poder contribuir com o senhor e toda a comissão. Eu agradeço, deputado, mais essa intervenção. Eu queria só pedir a assessoria para fazer, aproveitar que nós temos três aqui, fazer um pedido agora, um requerimento para a aprovação de uma visita técnica no comércio de animais no mercado central, aprovado por essa comissão. E aí, deputados, se os nomes dos deputados têm certeza que vão poder ir, a gente convidar o número maior de deputados para terem a noção, acompanhados por uma equipe técnica, para verificar, para que nós possamos verificar, em loco, as atrocidades que ocorrem dentro daquele local. Então, eu vou fazer a leitura aqui, e você faz o... Então, eu fico aqui, eu solicito, encaminho aos deputados, requerimento para que seja aprovada visita técnica no mercado central de Belo Horizonte, no comércio de animais do mercado central de Belo Horizonte. Ok. Em votação, o requerimento de autoria do deputado Noral de Júnior, que solicita visita dessa comissão ao mercado central para conferir o comércio, a acomodação, especialmente, dos animais. Está em votação o requerimento, se os deputados que aprovam permanência, como se encontram, está aprovado. Eu devolvo a presidência ao deputado Noral de Júnior. Agradeço, deputado Duarte Bixir. Cumprida a fidelidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos.